E aí essa busca por equilíbrio que você falou, eu vejo que é sempre uma constante. Eu vejo que me viam, na época, no começo da minha carreira, muito focada na realização profissional. Isso foi me levando, me levando, me levando até um ponto que eu falei, não, agora eu fui na viagem. Ele foi muita realização pessoal, sonhos pessoais de viagem. Hoje eu tento equilibrar isso tudo, em relação profissional, ter a carreira, o trabalho, os frutos, a família, os hobbies. Então eu vejo que é uma batalha diária para mim. Imagino com dois filhos, você, como é que você vê essa questão da busca pelo equilíbrio, harmonia? Eu tive que passar por um burnout na minha vida, de empreendedora, de não aguentar mais nada, porque eu estava muito focando nisso, e aí o corpo uma hora trava. Como é que você faz para 25 anos de mercado financeiro, manter esse equilíbrio, essa saúde física, mental? É difícil, nem sempre você acerta, porque você tem que, às vezes, você tem que priorizar algumas coisas. Então, às vezes, a família precisa muito de você, às vezes, o trabalho precisa, às vezes, uma coisa conflita com a outra. Você tem que ir exercitando. Eu acho que tem que ir buscando o equilíbrio na experiência. Eu acho que essa é o... De novo, ficar velho, eu acho que tem... Essa é uma das poucas vantagens. Mas tem que investir, eu acho que parte por um pouco do que eu te falei. Tem que investir em hobby, tem que investir em coisas que não são só o trabalho. Se você quiser investir na convivência com os teus filhos, é um belíssimo investimento. Criar filha não é fácil, é uma das maiores baladas que tem da vida. É isso. Certeza de não dormir à noite, né? Certo. Mas depois você aprende. Por exemplo, quando você tem filho e você vê que está indo para a cama às 9 horas da noite, você fala, o que aconteceu comigo, né? Aí você vê, se você acorda às 5 horas da manhã, você já está de pé. Então, a vida muda, mas você tem que se adaptar. E você tem que fazer os investimentos corretos. Então, e eu acho que tem que trabalhar, porque nada vem de graça. Isso, para mim, é um negócio engraçado. Porque não é... Você tem que trabalhar nos seus relacionamentos. Se você não trabalhar... Por exemplo, eu... Graças a Deus, eu consigo... A gente não se vê há um bom tempo, ainda mais na pandemia, né? Mas, sei lá, fisicamente, eu não te vejo há mais de dois anos, acho que tranquilamente. Mas se a gente não tivesse trabalhado no nosso relacionamento, a gente não estaria aqui. Verdade. Então, a gente tem... Tem que ter aquele carinho de você ligar de vez em quando. Mesmo que seja para falar besteira, né? Que a gente está tentando fazer uma live, que a gente não está no nosso auge do informal, né? E se deixar a gente sem ninguém filmar, a capacidade da besteira escalar é grande. Ia ter muito pii, pii! Mas é investimento, tudo é investimento. Então, você tem que investir. Você tem que viajar. Você tem que investir e abrir a cabeça, né? Viagem é um dos negócios que mais abre a cabeça. Você tem que investir na sua educação emocional, na sua educação formal. E, assim, você teve essas experiências. A gente podia fazer outra live disso em algum momento, mas, assim, dois anos atrás eu estava na China, passei um mês lá. A China, assim, parece... É a coisa mais próxima de Star Wars que a gente vai ver na vida, né? Caramba! É praticamente outro planeta. Você vai para o Japão, vai para a Ásia, vai para qualquer lugar. Você já foi dez vezes mais lugares do que eu na sua vida. Mas, assim, a sua troca ali... Você não volta igual de uma viagem que você vai para a Ásia ou você vai para qualquer outro lugar, né? Ainda mais quando você tem dificuldade de língua, você tem que se virar. Você olha para uma placa, você não sabe para onde você está indo. Também é como ler a placa, né? Você é para cima ou para baixo, né? Essa viagem realmente é uma... E a China... Você sempre falou da China, né? Você falava da China lá atrás. Acho que desde a época que eu estava no banco, você já falava da China, assim, né? Que a China virou hoje, é meio que todo mundo fala, mas eu lembro que você já falava disso lá atrás, assim, né? Eu lembrei de outro caso agora, falando ainda de viagens, né? Quando você foi na Worldpackers, né? A gente estava ali no começo do escritório, né? Você foi conhecer a startup ali, né? Como é que foi a tua reação vendo ali o que a gente estava construindo? Ah, foi demais, né? Porque, de novo, ali foi a monetização do que eu tinha visto, do que a gente conversava. Mas um ambiente completamente diferente, né? E não tinha nada a ver com o ambiente de banco, né? Que eu via você trabalhando já, que a gente trabalhou junto. Então, te ver naquele ambiente foi muito divertido também, porque eu lembro das frases, né? Não vou falar da tradução literal, mas era, assim, uma startup. Acho que essa é uma das definições que você deu lá. que eu acho muito interessante. Não sei se você vai lembrar dela. Vou puxar do chapéu aqui. Uma startup, ela tem a parte de tecnologia, que são os nerds, né? Então, você era obrigado a assistir Game of Thrones, né? E os que jogam videogame, né? Não, era metade jogando videogame, metade fuma maconha. Era isso, né? Alguma coisa assim. Era isso mesmo. Hoje em dia, a galera faz os dois juntos. Como é que você faz os dois juntos? Como é que faz se falar, né? Mas que tem esse desafio mesmo, né? É, então você tem gente técnica boa pra caramba e o fuso era diferente, né? O cara que tá programando lá, põe um fone na cabeça e se bobear, o cara chega às oito horas da noite e vai embora às oito da manhã. E quem tem que construir o negócio, criar relacionamento, tá no horário normal, né? Então, como é que você casa isso? Isso é um desafio de gestão muito louca, né? Verdade, é constante. Eu vejo que é parte desse equilíbrio também. Eu vejo até hoje, assim, né? Sete anos de empresa, assim, é... Hoje eu acabei aprendendo algumas coisas nesses anos, assim. Então, hoje eu vejo que a gente manteve a cultura, né? A cultura da WorkPackers é muito parecida com a época que você foi. E eu vejo que a gente foi ganhando maturidade de gestão, de estratégia, né? Ter sobrevido a essa pandemia, assim, como uma empresa de viagem. E hoje a gente tá no mesmo nível do que era os números, assim, tá no mesmo nível pré-pandemia, né? Então, eu vejo que a gente foi muito ágil, assim. A gente tomou uma queda grande, 80%, assim, na pandemia. Mas, desde então, a gente cresceu cinco vezes aí, né? Então, acho que teve um aprendizado, né? Uma maturidade do tempo mesmo, né? Acho que uma das coisas que você me ensinou também é isso, né? O tempo, a maturidade vem do tempo, assim, né? Das experiências, né? O importante é viver essas experiências, ir atrás do que você quer fazer, do que te faz feliz, aprender a monetizar disso, porque não dá pra viver sem dinheiro, assim, e não ficar demonizando o dinheiro, né? Por ter tido uma experiência muito intensa no mercado financeiro, e muito intensa viajando, e conhecendo as tirãs na Índia, conhecendo, ficando num caminhão na África, e várias das experiências que eu tive viajando aí, eu acabei indo pra mundos muito diferentes, assim, né? O mundo ali da Faria Lima é um microcosmo ali, né? Muito específico, assim, né, cara? Assim como vários mundos que eu fui vendo, e a startup eu vejo que também acaba sendo uma bolha de diversas maneiras, assim, né, cara? É, mas assim, por trás de toda tecnologia tem o ser humano, não adianta. Então, você ter a habilidade de fazer a comunicação e tentar traduzir, eu acho que é mais difícil, o fator humano é mais difícil de você resolver do que o fator de tecnologia, né, cara? Eu acho que, eu vou inverter a entrevista aqui, mas eu acho que nas conversas que eu tenho contigo é um problema tão grande quanto, né? Enquanto, se você não tiver gente legal, a tecnologia também é o meio, que nem o dinheiro. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti